E aí povo da poesia, sexta-feira e com ela estamos aqui com mais um poema no nosso canal, aqui no Palavras, tudo isso com o patrocínio da Doce Letra Lei de Presentear, do Memorial Atílio Fontana, de O Jornal, da Rádio NCFM e também o apoio cultural da Foco Propaganda e da Aquarela Mídia. Hoje estou aqui para deixar aí um poema, mas antes dele lembrar a você que tem nos acompanhado aqui no nosso canal, para deixar aí, para se inscrever no nosso canal e acompanhar as nossas inserções de poesia toda segunda, quarta e sexta, uma da tarde, aqui mesmo neste canal e também, para quem tiver um tempinho, corre lá no Facebook e dá uma procurada lá por Palavras Concórdia, que lá você tem agenda, tem os convites, tem vídeo, tem um monte de coisa legal lá esperando por você. E no nosso Instagram também, todos os dias, ali pelas nove horas da manhã, a gente está postando alguma coisinha. Se passar um pouquinho das nove, não se desespere, tá ok? A gente está sempre postando algum trechinho de poesia ou de literatura para você. Dito isso, já que é sexta-feira, a gente encerra hoje nossos encontros semanais aqui no nosso canal com mais um poema. E eu trouxe para vocês hoje um poema de Margaret Atwood, que a gente encontra neste livro aqui, A Porta. Margaret Atwood escreveu um poema que diz o seguinte. O poeta voltou a ser poeta depois de décadas sendo, em vez disso, virtuoso. Não é possível ser ambos? Não. Não em público. Era possível outrora, quando Deus ainda trovejava vingança e gostava do cheiro de sangue e não tinha tempo para o escorregadio perdão. Você podia, então, espalhar de ser um poema de sangue, não tinha tempo para o escorregadio perdão, não tinha tempo para o escorregadio de sorrisos diferentes. Nada de assar biscoitos. Nada de... sou uma pessoa muito bacana. Bem-vindo de volta, meu caro. É hora de retomar nossa vigília. Hora de destrancar o portão. Hora de lembrar a nós mesmos que o Deus dos poetas tem duas mãos. A destra, a sinistra. O poeta voltou. Margaret Atwood, que a gente encontra neste livro, A Porta. Vale a pena ler. com a lei atbora 받ou o portão. Cala . Olha a pena ler.